Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Anomalia acima do Brasil, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Também depois veja o vídeo Embrião Feta BB Passa a Passa em 3D, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninas e meninas, mais um Diário das Grávidas, um Diário de Gravidez onde você tem tantos dias que você vê tudo sobre a maternidade e a saúde também. Hoje nós vamos falar sobre FIV gratuito e onde encontrar. Você vê aí na sua cidade, você pesquisa no YouTube sobre na sua cidade se tem no SUS FIV gratuito para você fazer, tá? Se você tem problema de engravidar. Bom, o método conceptivo do SUS é o Sistema Único de Saúde do SUS, disponibiliza gratuitamente tratamento de reprodução assistidas, tais como a fertilização in vitro, inseminação intrauterina, indução de ovos, coito programado, injeção que ajuda lá nos espamatozoides, entre outros, tá? O processo para conseguir uma vaga, no entanto, pode levar anos e exige muita dedicação de interessados. Até porque pode ser necessário mais de uma tentativa e o sistema somente, é... E existe somente nove hospitais nas redes públicas capacitados para oferecer o serviço localizado apenas no estado de São Paulo, né? No Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal, que tem isso, né? E Minas Gerais também são esses estados que tem. Mas você pode conseguir uma passagem para ir para lá, tá? Para fazer o seu tratamento. Para buscar atendimento, né, do paciente, você deve ir primeiro ao posto de saúde, né? Para depois de você ir no posto de saúde, para você ser encaminhado para esses hospitais. É claro que as pessoas têm que correr atrás mesmo, né, do seu sonho. E você também pode juntar dinheiro. Aí você fala assim, ah, mas eu tô cheio de dívida. Primeiro, paga a sua dívida. Veja que você pode comprar sempre à vista para poder juntar o seu dinheiro. Se você quiser fazer particular. E o procedimento da FIV é entre 30 mil a 50 mil reais, tá? Vai até 60 mil reais, dependendo. Tem lugares que sim, pode fazer por duas vezes no cartão. Pode fazer, tá? Em Portugal... Nem em Portugal, não é? No Brasil, é esse sistema. Você pode correr atrás do seu sonho. Não. Obrigado.